Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal do Kênel Clube do Rio Grande do Sul. Para quem ainda não conhece, eu sou Eduardo Antunes, fundador e diretor do Sistema PET, uma plataforma completa de gestão e divulgação de criadores de cães e gatos. Estou novamente aqui para conduzir o nosso bate-papo de hoje. Para enriquecer o bate-papo, a gente conta novamente com a presença do Pedro Lang e a diretora cultural do Kênel, Adriane Bevervanço. O assunto hoje é trabalho. Vamos falar sobre trabalho. Um grupo de trabalho e que ainda mesmo com toda a tecnologia que nós temos, é um grupo que ainda trabalha muito. Vamos falar sobre o grupo 1. Para isso, a gente convidou a médica veterinária, mestre e doutoranda pela melhor universidade do planeta, a UFPEL. Por acaso, me formei lá também, mas é só coincidência. Árbitra da CBKC e criadora Maria Eduardo Bica Dodd. Acho que falei certo, né? A Duda. Então, muito boa noite a todos. Deixa eu chamar todo mundo aqui, deixa eu botar o áudio para todo mundo. Isso, aí fica mais fácil. Então, boa noite a todos. Vou passar a palavra tradicionalmente para o Pedro Lang, depois para a Adriane e, por último, a gente passa a palavra para a Duda. Boa noite, Pedro. Boa noite, boa noite a todos. Muito bem-vindos a mais uma live do Kênel Clube do Rio Grande do Sul. Dessa vez, aí, falando sobre o grupo 1 com a nossa querida amiga Eduarda Bica Dodd, a Duda, nossa querida amiga, colega, árbitra, criadora também de clãs do grupo 1 e estudiosa que era da sinofilia. Vai nos brindar com seus conhecimentos aí sobre essa live maravilhosa, iniciando aquele trajeto que nós vamos fazer agora para falar sobre os grupos, né? Começando, evidentemente, pelo grupo 1, os cães de pastoreio, os cães de trabalho. Enfim, é realmente um tema muito interessante. Espero que tenhamos excelente proveito assistindo essa live da nossa querida colega e amiga Eduarda. Adriane, muito obrigado pela tua dedicação junto à diretoria cultural, sempre nos brindando com palestras maravilhosas. Nesse momento de distanciamento, né? Mas nos aproximando com essa cultura sinófila que a gente segue divulgando pelo Kênel Clube do Rio Grande do Sul. Eduardo Antunes, muito obrigado pela tua dedicação junto ao sistema PET, aí, promovendo as lives e levando o Brasil afora e pelo mundo. A cultura sinófila que nós, de certa forma e modestamente, e aí também contribuímos para fazer esse trabalho junto aos criadores, junto aos amantes da sinófila. Obrigado a todos e que tenhamos um excelente live. Adriane. Boa noite. Quero agradecer, primeiramente, a Duda pela gentileza, né? E dividir conosco o seu conhecimento a respeito do Grupo 1 e como criadora do Grupo 1, e parabenizá-la pelo trabalho que faz também, né? Agradecer ao Pedro sempre pelo apoio, agradecer ao Eduardo pela parceria de sempre, né? O sistema PET, e com certeza nós vamos ter mais uma noite de bastante aprendizado. Então, pessoal, agora antes de passar a palavra para a Duda, assim, ela trouxe um material para a gente, né? Que ela vai apresentar também. Então, eu já passo a palavra para ela dar o boa noite a todos aí, e aí já podemos começar a tocar aí com a apresentação que ela nos trouxe, que ela fez aí com muito carinho aí. Boa noite, Duda. Boa noite. Primeiramente, eu gostaria de agradecer pela oportunidade, pelo convite da Adriane. O Pedro sempre abrindo portos. Meu primeiro julgamento há alguns anos do Grupo 1 foi lá no Caneal. Então, é um orgulho. E é o meu grupo. Eu já criei pastor de Shetland, hoje a gente já cria há mais de 10 anos a Australian Cattle Dog. Agora eu crio o meu esposo, pastor alemão. E estamos começando com a raça Welsh Corp, Pembrook. Então, é meu grupo de coração. Eu quero trazer para vocês algumas informações, curiosidades. E também gostaria de esclarecer algumas dúvidas que vocês da plateia e do grupo possam ter. Ô, Duda, ô, Duda. Eu acho que tu tá com o celular também ali, né? Então, eu vou pedir para tu só silenciar o celular, porque tá dando algum... Tá dando eco, só um pouquinho. É, tá dando um eco. Isso aí que eu tô chamando o pessoal lá, que ainda não apareceu. Pessoal, ajuda a gente aí, põe nos grupos aí, dizendo que já começou. O pessoal vira aí, não perder. Enquanto isso, o pessoal já tá chegando aqui. Tira o volume daí. Vamos, tu me avisa quando quiser colocar na tela aí. Quer colocar na tela, a gente já... Pode colocar na tela. Tá na tela, então. Então, vamos começar. Então, o grupo 1 da FCI, a gente vai trazer os cães pastores e boiadeiros, sem ser os suíços. Como que os grupos são divididos, né? Eles são divididos baseados nas características morfológicas e funcionais. Com base também nas heranças genéticas das raças, temos então 10 grupos. E, hoje, a gente vai tratar do primeiro, que é bem reconhecido pelo nosso lindo coli, que é bem famoso. Primeiramente, o que a gente tem que pensar? Que o pastoreio foi uma das principais características selecionadas há 12 mil anos atrás pelo homem. Quando aconteceu a domesticação dos animais, eles começaram a notar que os lobos faziam esse movimento de arrebanhar e de levar os animais para um canto, para que o lobo alfa fizesse a captura do herbívoro mais frágil para alimentação de toda a matilha. Então, com essa observação, eles começaram a selecionar esses lobos com essa característica de arrebanhar e de manejar os herbívoros para se aproveitar, para manejar os animais que eles estavam domesticando. Então, eles faziam essa condução. A gente vê bastante isso no movimento do border, que faz bastante parte de olho e arredondamento do rebanho. E também outras raças foram selecionadas para habilidade de pastoreio e boiadeiro. O que a gente tem em todas as raças do grupo? Agilidade, força, inteligência, energia, lealdade, determinação, velocidade e funcionalidade. Pode me dizer, ah, hoje a gente não vê um corgue pastoreando. Realmente, a gente não vê. Mas a raça foi selecionada há anos para isso. Então, ele segue tendo esses traços, que é energia, atividade, agilidade, velocidade. Então, são raças que qualquer um pode ter? A gente tem que pensar. Porque, por mais que agora eles não exerçam, nem todas as raças exerçam a sua função original, eles ainda trazem essas características bem marcantes. Então, esses cães hoje participam de esportes como canicross, fazem outras atividades como faro, participam de agilidade, esportes como agilidade, fazem proteção e guarda, como aquele cão policial, ou mesmo fazem guarda de rebanho. Aqui no Rio Grande do Sul, ainda é muito utilizado cães para pastoreio. Talvez em outros estados, como São Paulo, Rio de Janeiro, a gente não esteja tão presente isso. Mas aqui na nossa cultura, os cães na propriedade rural estão muito inseridos. Então, a gente precisa manter essas características e essas habilidades de trabalho. No grupo 1, a gente tem 40 raças, dividido em duas sessões. Chega a ser desleal, porque a gente tem 37 raças que são pastores e apenas 3 raças na segunda sessão, que é dos boiadeiros. Nesses links, a gente encontra os padrões da raça, que seria o link oficial da FCI, no grupo de boiadeiros, pastores e boiadeiros, e também no site da CBKC. Duda. Oi. Ah, vou fazer uma pergunta. O pessoal pode ir perguntando ao longo da apresentação? Tu prefere que o pessoal pergunte, a gente junte as perguntas no fim? Como é que você gostaria da gente fazer? Eu prefiro que a gente vá conversando e vá fazendo as perguntas ao longo da apresentação, para não ficar também monólogo. Tá bom. Então, a primeira pergunta é, qual é o preconceito com os boiadeiros suíços? Bom, de verdade, é que eles são boiadeiros, mas eles são cães mais molossos, mais pesados. Eles eram utilizados, mas também para tração. Então, na hora da divisão, acabou que eles passaram para o grupo 2 e não ficando no grupo de... Pois é, o grupo 2 é um grupo tão cheio, que a gente estava comentando numa live que a gente fez no sistema PET, por exemplo, levantando uma discussão com o Sharpei, podia ir para o grupo 5, tirar raças do grupo 2 para tentar deixar um pouco ele menor, talvez seja interessante também, né? E aí, depois, a gente... Não sei se você vai chegar lá, mas temos outros exemplos de cães que nasceram como pastores e acabaram ficando em outros grupos, né? Não ficaram todos no grupo 2, né? No grupo 1? No grupo 1, desculpa. Sim, a gente tem esses casos, mas hoje, os que pertencem ao grupo 1, a maioria deles se mantém a funcionalidade. Eles continuam tendo a habilidade de trabalho, por mais que ainda não... Algumas raças não estão utilizadas no trabalho. E houve bastante desvio de função também para guarda, né? O cão de pastor também acabou se tornando... Se agregou a função guarda, em vários exemplos também, né? Sim, isso ocorre por causa da lealdade. E que nem... Eles eram não só para manejo do rebanho, essa seleção. Eles também eram para proteção do rebanho e proteção do pastor. Então, eles já... Desde sempre, eles foram selecionados para essa função de guarda e proteção. Então, assim... Tem alguns dentro dessa divisão... Eu sei que você vai falar mais na frente, provavelmente, mas, assim, tem alguns deles que são mais guarda do território e outros mais que arrebanham, né? Que, assim, por exemplo... Tu mostrou o exemplo ali no slide, acho que anterior, daqueles... Deve voltar a isso... Aqueles brancos ali... Como é que é o nome dele? Não fugiu. Arrebanho. Isso. Eles não são cães de arrebanhar, né? Eles são cães de... De guarda do rebanho, ou não? Sim. Eles são cães de guarda do rebanho. Eles se inserem no rebanho e ali eles fazem a convivência e proteção desse rebanho contra estranhos e animais estranhos. É. E tem outros cães, como os Borders. Enfim, que são cães que fazem... Vá lá e busca pra mim lá o... Quer dizer, eu vi aí nas fazendas no Rio Grande do Sul exemplos de que chegava tipo mais ou menos 5 horas, 6 horas, os cães iam sozinhos arrebanhar os animais, sem ninguém falar nada. Eles já sabiam que naquele momento eles tinham que ir lá buscar por causa das ovelhas. Eles tinham que ir lá buscar as ovelhas com o piquete. Então, de vez em quando você estava ali tomando chimarrão na boa, de repente os cães sumiam o dono levantasse e falava, pera um pouquinho que eu tenho que ir lá trabalhar, botar o rebanho. Quando chegava, chegavam os animais trazendo as ovelhas sozinhos. Então, assim, são características diferentes dentro desse grupo. Então, você tem aquele que faz o trabalho de... Não vou deixar nenhum lobo, nenhum agressor chegar e outro que faz o trabalho de manejo dos animais. Tem alguma outra característica? Um macro, assim? A gente vê que tem alguns que nem o que comentou o Border. Ele tem a função de arrebanhar. E aí a gente tem outras raças que nem o Australian Kettle Dog, mesmo quando usado como boiadeiro, ele empurra o rebanho. Um vai ter o rebanho entre o cão e o pastor, a pessoa, e um vão trabalhar ao lado da pessoa ou à frente da pessoa. Vai ser a pessoa, o cão e o rebanho. Entendi, entendi. Então, vou te deixar seguir para não te atrapalhar tanto aí. Pessoal, se vocês tiverem perguntas, vocês vão botando aí nos chats, no YouTube, no Facebook, a gente está vendo todo mundo aqui. E aí a gente vai fazendo a medida da live, tá bom? Então, Duda, obrigado. E vamos seguindo. Então, aqui a nossa primeira raça, os Australian Shepherds. Gostaria de agradecer pelas fotos para Alice Nunes, do Salt Princess. Eles são cães que foram selecionados nos Estados Unidos, apesar do nome. Eles eram cães boiadeiros. Eles trabalham, eles eram cães do rancho. Eles estavam lá, junto no esporte, que as pessoas gostavam de praticar, que eram rédeas. Então, ele ganhou grande, se popularizou muito rápido, porque ele era muito atencioso, animado, ágil, flexível. Ele se adequava a várias situações. E ele é um cão que tem uma característica, ele é sólido e musculoso. A gente vê pela imagem, ele é um cão robusto e bem conformado. Ele apresenta essa versatilidade e personalidade adaptável. Ele é um ótimo cão de família, ele é um ótimo cão para exercícios e atividades físicas, e ele aceita muito bem outros cães e é equilibrado. Então, isso facilitou e fez com que ele se espalhasse rapidamente. E esse é um cão, que nem tu comentou. Ele tem um forte instinto de pastoreio e de guarda. Então, muitas pessoas usam ele hoje como um cão de guarda, por isso, ele não pode ser tímido, nem agressivo, e nas exposições, isso deve ser severamente penalizado. Fala, Eduardo. É que assim, eu fico... O pastoreio que você fala, que você menciona, é o arrebanhar aí, é o buscar os animais. O que é o pastoreio? Como é que eu consigo entender essa questão de pastoreio? O pastoreio, ele tem instinto de ir fazer essa movimentação dos animais. Nem todo mundo arrebanha, mas ele tem a intenção de mexer nos animais. Ele não vai ir na ovelha para atacar, ele vai ir para movimentar elas. Entendi. Que essa é uma grande diferença. Se a gente pegar outros cães que nem um bulldog, a função dele era segurar. Então, quando ele vai trabalhar com um gado, com um touro, ele vai lá para tentar morder e firmar. a intenção dele não é fazer o animal ir para um lado ou para o outro. É segurar e firmar. É. Então, perfeito. A função do bulldog era um pouquinho diferente. Sim. Mas é só para explicar que nem todos eles, eles terem esse instinto de não ir diretamente para atacar e sim ter a intenção. Ou seria também um acompanhar, porque também tem aquela questão do acompanhar, porque aguarda e pastoreio. Então, assim, o animal está lá, sei lá, as ovelhas estão se alimentando no campo e o animal está no meio deles. Eu não sei qual é a etimologia da palavra pastorear ou pastorear, não sei onde é que veio, mas é só para tentar esclarecer, para tentar entender mais a questão da palavra pastoreio e da função pastoreio. Mas beleza, vamos lá. Vamos seguindo. Então, aqui a gente vai ter um cão de cabeça bem definida, forte e seca. E aí a gente entra nos outros pontos, que os olhos podem ser marrom, azul, âmbar ou qualquer variação. Pode ser um olho de cada cor, serem mais claros, não tem problema. As orelhas são sempre quebradas, tá? Elas têm que ser semi-eretas, elas podem ser quebradas para frente ou em rosa. Elas não podem ser completamente pendentes. aqui tem um ponto que a gente vai achar no primeiro momento estranho, mas a cauda do Alzheimer's Shepherd é reta, naturalmente longa ou naturalmente curta. Quando ela for curta, não pode ultrapassar 10 centímetros. Há algum tempo atrás era comum a cirurgia nessas caudas, tá? Hoje, como é proibido, a gente vai começar a ver mais cães com a cauda longa, naturalmente longa. E eu acho que isso é um ganho para todo mundo, porque se ele nasce com a cauda, ela deveria, deve permanecer aí. Então, esse é um exemplar de cauda naturalmente longa, muito bonito. E a gente vai começar a ver mais isso em pista e mais isso na vida. A gente se acostuma, a gente se acostuma. Quando eu comecei na sinofilia, os rotivários não tinham rabo, né? Hoje, a gente nem lembra mais disso, quase. É, como veterinária, o que eu enxergo é que raças mais populares acabam evoluindo mais rápido. raças que não são tão comentadas acabam que a prática segue se repetindo até por falta de conhecimento, não saberem que ele nasce com rabo. Sim, pois é. Eu nunca me liguei disso, né? Por exemplo, esse é verdade. Eles, né, nas exposições, coisas não têm rabo. Agora, vendo a foto, eles falam, verdade. Não tinha me ligado. Mas bacana. A mesma coisa acontece com chip dog. Hoje em dia, a gente já vê mais chip dogs em exposição com rabo longo. Sim, existem linhas de sangue que são bobtail genéticos, mas tem muitos deles que eram cortados. Sim, sim. Vamos lá, que tem um monte de raça ainda, né? Então, uma das coisas é as cores que foi o... O americano gosta de cor, né? Tem que ser colorido e bonito. Então, é uma das coisas que destaca. Ele pode ser azul, merle, preto, vermelho, vermelho, merle. Com ou sem marcas brancas ou castanhas. Cada exemplar é único nas suas cores e marcações. Movimentação. A gente precisa ressaltar todos os pastores, todo o grupo 1, a descrição vai ser basicamente a mesma. Eles são cães que são pra trabalho. Eles têm que ter condição de se movimentar por muito tempo. Várias horas fazendo esforço físico. Não só da caminhada, mas ele vai estar trabalhando. Vai estar fazendo outras coisas além da movimentação. Então, tem que ser livre, suave e fácil. Aí, a gente tem algumas faltas graves que são descritas nos padrões. Mas a única... As que eu gostaria de ressaltar é agressividade e timidez sempre devem ser penalizados porque ele é um cão pastor. Ele tem que ter coragem, ele tem que ter habilidade pra trabalhar. Não pode ser um cão covarde. Border Collies. Eu gostaria de agradecer primeiramente ao Bruno que se deu as fotos pra apresentação. Então, o Border é o mais tradicional pastor que a gente pensa em trabalhar. quando a gente pensa em cão pastoreando ovelhas. Então, ele tem que ser bem proporcionado com contorno suave. Ele nunca deve ter faltar substância que ele não te dê certeza que ele tem que apresentar resistência pra fazer o trabalho. Mas também ele não pode apresentar nenhuma rusticidade ou debilidade. Vamos lá. A Adriane tem uma pergunta lá. Não sei, Adriane. Tá tão paradinha. Não sei se ela não tá aí. Tá, pode falar. Não, tá aqui. Duda, assim, uma coisa que eu achei interessante que tu colocou assim, que eles são cães protetores, né? E não podem se mostrar agressivos. mas não seria uma não seria uma um comportamento tolerável até pra um animal que é protetor protetor do seu dono do seu rebanho e que ele venha atacar venha proteger não seria uma coisa a se tolerar nesse grupo? Bom, na verdade é que se a gente pensar os pastores eles normalmente tem que conviver com outros animais tem que conviver com outros cães se tu tem um animal agressivo que não aceita bem outros animais ou outros cães tu vai ter um problema porque dificilmente na propriedade tu vai ter um cão fazendo serviço mesmo que sejam serviços distintos tu vai ter mais animais e na propriedade provavelmente tu vai ter funcionários ou vai ter pessoas tanto que tu precisa de um cachorro controlado ele não pode ser agressivo se nada se nenhuma ameaça é feita contra ele ele não pode ser agressivo é, entendi obrigada então os borders vão ser tenaz com um trabalho pesado e com grande sociabilidade essa é uma característica que nem eu comentei com a Adriane normalmente a gente tem mais cães a gente tem mais animais eles precisam aceitar e ter uma boa convivência para que a gente tenha tudo saia nos conformes eles são perpicaz alertas receptivos esse é um cão que está querendo sempre agradar ele sempre está disposto a fazer mais uma atividade e acertar ele é muito inteligente a gente vai ter um crânio razoavelmente largo como eu comentei eles não podem ser grosseiros e nem muito pesados ele tem o stop marcado a trufa vai variar de cor do copelagem se ele for preto e branco a trufa vai ser preta se ele for azul vai ser ardosa se ele for chocolate vai ser marrom o focinho é moderadamente forte isso para todas as raças a gente precisa ele vai usar a boca durante o trabalho a gente precisa que o focinho dê essa força tem essa massa tem uma mordida correta para ele poder desempenhar o papel dele como pastor então os olhos são de cor marrom quando ele for merle pode ser de cor azul e as orelhas vão ser eretas ou semi-eretas e ele tem que ter essa carinha mega penetrante e inteligente e alerta a gente não quer um border com cara de preguiça a gente vai ter duas pelagens a moderadamente longa e a curta ambas delas tem subpelo denso e macio as cores são as mais variadas que vocês podem imaginar o padrão não cita só diz que permite a variedade de cores mas peraí desculpa te interromper mas já interrompendo cores é sempre assunto toda vez que eu toco de cores o pessoal ali fica alvoroçado mas a variedade de cores é permitida mas de novo tem todas as cores? bom pode a única coisa que diz é que o branco nunca deve ser o predominante e o branco não deve ser o predominante pelas que nem a gente já conversou em outras lives não deve ser predominante porque cães todo branco podem trazer problemas de saúde variados aqui o pessoal fez o pessoal fez um comentário assim pessoal como digo quando o negócio é bom o negócio voa a gente já está com 26 minutos aqui tem um monte de raças aí no grupo ainda mas eu vou fazer um comentário do Gabriel Fontes que eu achei bem interessante por que existe uma grande variedade de tipos de border e por que quais motivos criadores estão programando acasalamentos que destroem a funcionalidade da raça vejo border sem angulação um pouco focinho características que acabam destruindo a funcionalidade da raça visando somente pelos títulos e campeonatos é um comentário polêmico parece que deu a entender de que a exposição vai contra a função uma vez eu tive um amigo um criador em exposição que ele disse Eduardo um cão que desempenha muito bem a função dificilmente vai ser um cão que vai se dar mal em pista se isso acontecer tem um problema com a pista e não com a função isso se torna muito realidade no grupo 1 quer dizer imagino que um cão que desempenha bem a função é um cão que também teria que se dar bem em pista sim de verdade deve ser buscado um meio termo a gente também não pode querer um cão que seja maravilhoso no trabalho mas que não tenha o mínimo do que o padrão pede o que o padrão descreve então eu concordo em partes com o comentário dele sim às vezes a gente vê em pista cães sendo premiados que se botar no trabalho não provavelmente não vão se sair tão bem mas eu acho que nem em outros países que tem prova de pastoreio isso é uma coisa que poderia ser adicionada e poderia ser somado ó o meu cão é campeão de beleza e campeão de pastoreio ponto pra você melhor ainda a gente não tem essas provas ainda no país oficializadas mas isso depende também dos criadores se envolverem e buscarem isso isso é um assunto bom divertido legal mas é quase uma live toda só pra isso quase uma live toda com certeza então vamos lá vamos lá então comentando sobre isso a gente precisa da que mesma coisa são as mesmas palavras mas no border o que a gente vê a cabeça na hora da movimentação principalmente pelo tipo de pastoreio que ele faz tem que ser no nível ou pra baixo nunca um border pode se movimentar com a cabeça acima da linha de dorso é completamente afuncional agora vamos tratar dos mimosos peludos lindos coles eu gostaria de agradecer a Imara Justara pelas imagens que eu estou utilizando na minha apresentação então a gente tem o pelo curto e o pelo longo esse é um bom exemplo o coli por mais que todo mundo pense que ele não exerce mais a função todo o padrão dele bate na mesma tecla o coli é um cão de trabalho é um cão trabalhador não importa a beleza e todo o glamour dele ele precisa ter condições de realizar o trabalho eles são amigáveis companheiros ativos simpáticos sociável e alegre tudo sabe por acaso se eles ainda estão assim porque assim a gente como você falou ainda mais na sua região que eu também tenho pouco de raízes na tua região a gente vê muito ovelheiro gaúcho basta ir um pouquinho no capão do leão na região que você vai ver nas fazendas os cães você sabe se os colis ainda estão trabalhando lá no campo ou essa informação é difícil conseguir olha aqui a gente ainda vê muito ovelheiro gaúcho que teve a origem do coli realmente em algum momento a gente teve essa importação e eu acredito que sim porque são cães que tem a habilidade elas não se tu vê é um cão que é enérgico é inteligente eles são ativos tu vê em exposição eles não são cães parados então a habilidade que nem comentou ali a habilidade tu vai largar um filhotinho se ele tiver interesse em pastorear e se ele tiver um instinto ele vai mostrar o interesse não estou dizendo que ele vai ganhar a prova de pastoreio mas ele vai mostrar o interesse vai atrapalhar vai pagar a ração dele então às vezes não vai ser o melhor pastor do mundo mas ele vai ter essa resposta é porque os boarders a gente vê em provas a função ainda está muito presente aqui também em Santa Catarina também tinha até no presidente do quênor de Santa Catarina há uns anos atrás ele fazia fazia parte de função de boarder e tal mas o colher é algo que a gente não é difícil a gente ver pelo menos eu nunca vi até que a Renata aqui está dizendo que em Bagé e a Seguá os colheres trabalham no campo então é legal deve ser uma coisa muito bonita de ver muito interessante de ver o que eu acho assim do border é que nem o border é como se fosse a fórmula 1 do pastoreio a mesma coisa que os Malinois são as fórmula 1 das provas de proteção outros cães fazem a prova outros cães podem fazê-la bem mas hoje a gente tem a maioria que está competindo dessas duas raças então a genética predispõe sim mas a gente vai achar cães de outras raças que também vão fazer muito bem o trabalho é só responder aqui o comentário do Nicolas Corrêa sua live ficará disponível em algum lugar sim Nicolas vai estar aqui no canal do Canel Clube do Rio Grande do Sul tanto no Facebook quanto no YouTube e no YouTube do Sistema Pet então vai estar aqui disponível para você assistir a qualquer momento vamos seguindo Duda então no cole a expressão é muito importante e para ter essa expressão ele precisa de um equilíbrio que é crânio e focinho tamanho forma e cor dos olhos inclusive inserção e o correto posicionamento das orelhas e porte das orelhas a cabeça do cole que é bem marcante é sempre proporcional ao tamanho do cão tem que ter um contorno suave com limites bem definidos e o stop só ligeiro bem pouquinho olhos tamanho médio e de novo somente nos merles podemos ter olhos azuis ele tem que dar impressão de inteligência com olhar rápido e alerta quando em atenção as orelhas são semi-eretas a movimentação do cole por mais que ele seja aquele glamuroso peludo bonito pelo longo né no caso ele tem que ter uma movimentação vigorosa com muito poder de propulsão e com muita impulsão para dar o que a gente comentou é um cão pastor vai se movimentar ele tem que se movimentar de forma leve e sem esforço então o que a gente precisa nos pastores mesmo os de pelo longo eles precisam ter uma pelagem que seja resistente ao interpé então ele vai ter subpelo denso nas duas variedades pelo longo e pelo curto e a pelagem em si densa para a proteção a gente tem três cores escritas no padrão que é o tricolor o azul merle e o sable aí as marcações brancas são favoráveis que é o colar antepeito pernas e patas e ponta da cauda não são obrigatórias a mesma coisa que nem o border todo branco ou predominantemente branco é altamente indesejável aí a gente chegou no bob tail no famoso old english chip dog que ele é hoje é considerado uma raça britânica nativa por mais que a origem não tenha sido tão bem descrita eles são amigáveis fortes compactos inteligentes muito peludos e ele é um cão de campo com latido ressonante esse peludo vai ser depois muito importante para a proteção dele e para ele poder passar essa impressão de maior fortaleza e é importante para o serviço dele que era de proteção e pastorei dos rebanhos ele é um cão quadrado forte atarracado muito robusto bem musculoso harmonioso e com grande vigor isso quando a gente olha ele peludo às vezes a gente não percebe quão musculoso e forte que ele é mas ele tem que ser bem musculoso a linha superior dele é ligeiramente ascendente da cernelha para a garupa e ele visto de cima parece uma pera tendo o posterior um pouco mais largo ele tem um trote bamboliente que é típico da raça faz ele parecer um urso quando se movimenta e quando ele está a passo ele movimenta em passo de camelo ele é um cão corajoso dócil fiel e confiável aqui tem uma imagem do Old English Chip Dog raspado para a gente poder ver a estrutura dessa cabeça é uma cabeça com crânio volumoso e quadrado com stop bem definido e o focinho é muito forte e truncado é uma raça que raspado se alguém disser ninguém acredita né porque ele é muito característico com aquele pelo todo ainda mais para quem costuma ver exposição nós não temos muitos expositores desde que eu comecei a mundo exposição até hoje basicamente eu vejo praticamente só os mesmos ali expondo esses cães mas é estranho ver um tosadinho assim a gente não tem essa impressão né quando a gente vê ele peludo a gente parece que é só pelo não é uma raça que tem muita estrutura olha nessa imagem a gente consegue ver a cabeça que é muito forte com uma maxila bem desenvolvida e um focinho com muita massa então a gente se a gente vê ele tosado na rua talvez a gente passe desapercebido mas eles tem que ser bem fortes a André a André a André a André a André que está sempre com a gente ela pergunta que o chip dog se assemelha ao marimano na função bom o que eu sei de chip dog é que eles eram de proteção mas eu não tenho certeza se ele vivia no meio do rebanho o marimano ele como o kuvax moram no meio do rebanho moram com os animais para fazer essa proteção de estranhos tá perfeito então no chip dog mais importante do que a quantidade de pelo e abundância sempre é a textura do pelo e a qualidade porque ele tem que ser bem áspera eriçado e muito abundante para conferir essa proteção qualquer tom de cinza acinzentado ou azul é aceito e ele tem que ter essas meias brancas cabeça pescoço e membros anteriores e faz ventral branco tronco e posteriores são de cor sólida essa é outra raça que fixou bem o azul né e genética de azul e não tem problema de alopecia da cor recessiva né quer dizer conseguiram eliminar bem esse problema né sim é uma raça bem antiga né então acredito que se nos primórdios eles tiveram um problema eles conseguiram eliminar que hoje vamos lá então a gente passa para o pastor alemão que o pastor alemão foi a criação metódica começou lá nos 1899 quando já quando se criou a sociedade que que eles começaram a fazer os cruzamentos de pastores que já existiam nas alemanhas para criar um pastor um cachorro de trabalho propenso a fazer várias atividades eles são cães de tamanho médio levemente alongado vigoroso bem musculoso e de ossatura seca com uma construção sólida ele tem um temperamento instintivo é muito seguro bem balanceado atento flexível e sempre disposto a agradar os donos isso é uma característica bem marcante deles então já no padrão deles escreve que são cães para pastoreio guarda proteção companhia e serviço eles queriam realmente um cão que pudesse fazer qualquer coisa que precisasse perfeito vou pegar esse teu comentário vamos criar uma chamada para o pessoal botar os comentários o cão de 1899 você botou ali 1899 e o cão de 2020 eles são cães bem diferentes quer dizer houve uma diferença a palavra evolução cabe no sentido de que houve uma seleção então houve uma seleção mas uma seleção artificial com relação a isso sim como também é uma seleção artificial tu concorda comigo que a partir do momento que eles começam a selecionar quem eles vão cruzar e já é artificial uma raça de cachorro é uma seleção artificial no sentido escrito da palavra né mas assim é de você não vê um cachorro hoje um pastor alemão pastoriano ele hoje é mais um cão de guarda né ele é ele é muito mais porque é quase como dizer assim ó não então beleza então nós vamos pegar se não me engano no Rottweiler por exemplo também era um cão de pastoreio né mas características um pouco diferentes mais de molosso ele acabou ficando no grupo 2 mas se eu pegasse o Rottweiler na teoria ele também era um boiadeiro né um cachorro de campo né e aconteceu a mesma coisa com o pastor alemão né então o pastor alemão hoje você eu acho que hoje há muito tempo eu não vejo ninguém hoje comprando um pastor alemão pra função de pastor e sim com a função de guarda com a função de serviço com a função de policial quer dizer não foi a raça aí que mais teve uma eu não vou chamar de deturpação mas vamos chamar de uma mudança de função nesse período todo na visão assim eu sei que o assunto é mais opinativo e tal mas na sua visão não foi uma raça que acabou saindo do campo indo pra cidade não é que o que eu acredito pelo todos os artigos que eu estudo e vejo é que na criação dele o propósito já era esse já era um cão que se encaixasse em qualquer situação então não só um cão que pudesse trabalhar no campo mas que ele também pudesse trabalhar na guarda mas também não um cachorro de guarda que seria um problema tu levar ele pro campo porque muitos dos cães de guarda hoje em dia se a gente levar ele pro campo e tiver um rebanho ele vai atacar e a gente vai dar um problema então ele é um cão que ainda se encaixa nas situações por mais que ele não trabalhe como um pastor hoje ele pode se adequar muito bem a uma propriedade rural que tem ovelhas e se tu precisar fazer uma movimentação dessas ovelhas ele vai ir e vai fazer e não vai machucar as ovelhas isso seria interessante de ver eu ficando trabalhando eu acho uma coisa incrível de ver mas vamos que vamos então então a gente tem uma linha superior ligeiramente inclinada sem visível interrupção agora o quadro deve ser longa e ligeiramente oblíquo ali e aí a linha superior se funde sem interrupção à base da cauda hoje também a gente vê cães muito extremos não é isso que se busca mas em algum momento algum importante disse que era bonito cães com uma linha superior com angulação então e agora já começou o trabalho de terem cães só com essa ligeira inclinação de linha superior sem o arqueamento ele é um trotador por excelência a função dele é se deslocar para frente com o menor número de passos necessários sem nenhuma oscilação da linha superior a cabeça se projeta para frente e a cauda faz um ligeiramente levanta e permanece em um trote constante e suave com a linha superior em nível peraí tem um problema ali na foto tem um símbolo vermelho ali que aquilo ali tem que limpar aquilo ali não faz parte tem que tirar tem que tirar tem que tirar aquilo ali Adriane tem uma pergunta para ti aí Duda Adriane acho que ela vai ter que fazer depois porque acho que ela congelou na foto ali então vai lá pergunta depois Duda hoje desde hoje desde 2013 a gente tem duas raças que é a de pelo curto e a de pelo longo sendo que ambas delas tem que ter subpelo tá isso é o mais importante que às vezes a gente escuta o pelo longo não é rústico não tem subpelo isso é uma inverdade pelo padrão ambas as variedades tem que ter subpelo e aqui é a de pelo longo que o pelo externo deve ser longo macio e não tão densamente fechado quanto que a gente vê no pelo curto deixa eu ver deixa eu ver se a Adriane tá ali Adriane você nos ouve Adriane sim sim pode falar eu caí mas voltei mas não machucou então tá bom segue a pergunta aí não Duda assim ó talvez uma pergunta um tanto polêmica entre o um tanto polêmica junto até aos criadores de pastor alemão mas assim se percebe que realmente fotos antigas né principalmente os posteriores eram completamente diferentes do que são hoje né levando em consideração essa 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 diferença né e a seleção dos animais houve algum motivo pra que se houvesse realmente essa transformação tão significativa como é desculpa Adriane cortou na metade ali o a questão da modificação do tipo que eles passaram a selecionar cães com a linha mais inclinada seria isso eu acho que eu acho eu entendi nessa linha aí Duda a Adriane também sabe a transmissão dela lá mas é é mais nessa linha aí da ela tava comentando da evolução das diferenças dessas dos cães mais primitivos vamos chamar assim os cães mais atuais e mais modernos isso a bom a intenção foi fazer uma evolução pra cada vez ele se tornar mais rápido e mais ágil tá então ele precisa ser um cão com uma melhor transmissão de energia por isso essa garupa com essa inclinação e essa frente com essa angulação então a ideia foi cada vez mais melhorar a transmissão de energia e que o trote rendesse mais com menos esforço oi oi tá aí vamos seguir vamos seguir a verana não tá muito não tá muito não tá muito estável lá obrigada obrigada são faltas no pastor alemão cães que não tem máscara cães que tem olhos claros máscaras claras ou esbranquiçadas unhas claras e ponta da cauda avermelhada também cães brancos antes existia pastor alemão branco até o momento que os fundadores disseram não a coloração branca está fora do padrão e aí a partir desse momento passou algum tempo e começaram um outro grupo de criadores começaram a fazer a seleção do pastor branco suíço e tomou sua linha de criação totalmente independente a linha do pastor alemão o pastor alemão tem um padrão que descreve várias faltas graves que devem ser retiradas da criação cães com essas características várias faltas eliminatórias incluindo carácter fraco desequilibrado cães com displasia grave também são desqualificados tá e o que é importante falar do pastor alemão que eu achei até que ia vir essa pergunta questão de displasia não a raça pastor alemão vem fazendo uma seleção criteriosa e cuidadosa com a questão de displasia hoje ela é no ranking da OFA tá ela é a 38ª raça em displasia tem muitas outras na frente com casos muito mais tendo muito mais problemas que o pastor alemão e aí ainda assim a gente escuta ah o pastor alemão é displásico hoje com todo o controle a gente a raça conseguiu já abaixar esses números e já tá numa zona bem mais confortável do que outras raças como o bulldog inglês que é o número 1 do ranking lá Duda perguntinhas aqui do nosso nosso público aqui é a André né mas a seleção mais angulada facilita digamos assim a displasia tá aqui a pergunta ó é então já tá a resposta na tela o Canil South Princess perguntou no pastor alemão pode cruzar as cores entre si sempre tive essa dúvida eu não sei se ela tá perguntando as cores aceitas ou se entre a cor aceita e a cor não aceita eu acho que entre as cores aceitas né sim entre as cores aceita capa preta preto ou cinza podem ser cruzadas sem problema nenhum não pode cruzamento entre variedades pelo curto não pode cruzar com cães pelo longo poxa deu spoiler da pergunta da André as variedades podem cruzar entre si ou tem restrições como no Dax não tem restrições não pode ser feito o cruzamento das variedades perfeito não sei sabe por que mas enfim vamos lá que tem bastante raça ainda né mas eu separei essas mais importantes pra gente poder conversar sobre elas e não ficar tão corrido também então tá ó a superangulação maior do pastor alemão não predispõe ele à displasia o que predispõe ele à displasia o que predispõe as raças à displasia é a falta de controle então todas as raças deveriam fazer radiografia e fazer o controle porque muitas vezes a gente não sabe ou não acha que aquela raça não é predisposta porque ninguém faz o controle então aqui ó o pessoal o Marcelo aqui que fez um comentário mas a UFA considera a criação mundial no Brasil esse índice de displasia era bem maior apesar dos criadores brasileiros estarem fazendo trabalho de recuperação também mas eu acho que o tipo da coisa né displasia ou qualquer tipo de doença quando se fala muito os criadores acabam ficando mais atentos e acabam cuidando e esse índice acaba se melhorando ao longo do tempo né é e também outra coisa que ocorre no pastor alemão é que em exposições especializadas cães displásicos não podem entrar ele tem que ter a radiografia de displasia para poder participar da exposição anotada em pedigree então quem dera para todas as raças com problemas mais específicos isso e também não pode reproduzir e não pode participar de exposição e nem reproduzir então isso faz com que o controle seja bastante eficiente eu não vou saber dizer os números dos resultados de displasia mas tem no site do clube do CBPA que encontra todos esses dados lá com certeza é uma raça que tem um controle bem maior do que muitas outras que não tem ainda tanto controle então é tipo na medida que você ficar no primeiro momento que você sabe que tem um problema já é um já é um benefício muito grande isso e o clube alemão faz essa seleção e esse cuidado há mais de 30 anos então a gente já teve uma grande evolução antes de passar para o Shetland o Marcelo aqui na pergunta pode nascer um pastor branco de dois pastores alemães bom antes nascia hoje provavelmente essa população já não tenha os genes da cor branca e hoje com o gene genético ainda fica muito mais fácil descobrir se ele tem um gene isso com o teste genético hoje a gente faz teste genético no pastor alemão principalmente pelo longo e pelo curto e também para saber da questão do preto dominante ou não então vamos lá então pastor de Shetland eu gostaria de agradecer o Val e o Arnaldo por me cederem as fotos essa foto por acaso é dos meus Shelds da época que eu criei mas as outras da apresentação são deles são cães que foram criados na ilha Shetland onde? o que é famoso? os pôneis também em Shetland então é um lugar que tem condições muito duras e muito difíceis muito peligrosas até mesmo as raças de gado são menores então o que eles precisaram foram selecionando cães menores que pudessem fazer a função mas as pessoas também são menores lá? é também os cachorros para fazer a função menores uma coisa bem legal que foi até o o Arnaldo que comentou comigo é que o pastor de Shetland tem em relação ao cole a mesma proporção que o pônei Shetland tem a raças maiores como o percheirão isso eu achei bem interessante uma curiosidade legal como a gente como eu venho batendo do início são cães de trabalho eles são pequenos cães de trabalho eles tem pelo longo são belíssimos graciosos tem que ser proporcional para poder desempenhar a função tem uma cabeça esculpida e uma doçura na expressão o tamanho é uma coisa importantíssima na raça o padrão descreve de 37 centímetros para os machos 35 e meio para as fêmeas com mais ou menos 2 e meio não existe mini pastor de Shetland eles são pastores eles tem que ter um tamanho mínimo para conseguir fazer a função eles tem que ter uma alçatura de um cão pastor eles precisam ter essa substância eles precisam ter um braço de comprimento correto para conseguir cobrir o terreno o pastor de Shetland não tem braço curto ele tem que ter a proporção correta de 50 para 50 são cães alertas gentil inteligente forte ativo afetuoso e muito receptivo ao dano isso também é bastante discutido porque ele tem uma certa aversão a estranhos mas isso em nenhum momento ele é medroso ele é um pastor ele tem que a ovelha é muito maior que ele então ele não pode ser medroso ele tem que enfrentar e ele tem que ir adiante não que ele precise gostar não somente pelo longo pelo curto é altamente indesejado então pode isso daí já está descrito lá porque eles selecionaram eles queriam que fossem bonito gracioso e é que assim tentando pensar em função né quer dizer se você põe um pelo curto num cão pequeno ele vai parecer menor e se ele tem que intimidar a ovelha ou um agressor ele não pode parecer menor tem que parecer maior também né imagino eu isso é isso que pensaram no chip dog né e no caso do pastor de Shetland também é por questão do terreno um pelo curto em espinhos é muito mais fácil se machucar do que um pelo que um pelo considerado pelo longo do Shetland que na verdade é um pelo cheio né pelo médio cheio bem denso então isso confere proteção à pele e faz com que ele não se machuque com tanta facilidade aqui o Nivaldo faz uma pergunta aqui que é um quase um parênteses quanto em quanto tempo se deve fazer o exame o teste de displasia como a Duda é veterinária então já está ótimo para responder aqui a perguntinha como é que é o teste de displasia aqui Duda na verdade a recomendação é que depois dos 18 ou dos 24 meses seja feita a radiografia e aí vai determinar o grau de displasia ou ele é normal quase normal e aí assim vai do A ao E então a partir dos 18 aos 24 meses pode ser feita a radiografia e já se sabe o resultado daquele cão um cão não nasce displásico ele vai desenvolvendo a displasia Perfeito e o Nivaldo depois também se quiser saber tudo sobre displasia tem aqui no canal do Quênio Clube do Rio Grande do Sul no Sistema Pet tem live só sobre displasia e fala só é uma hora e meia quase duas horas só sobre displasia se quiser depois saber tudo depois da live aqui da do grupo um aí você pode ir ali acessar procurar que tem procura por displasia ali na lupinha que tem uma live só sobre displasia vamos lá Duda então no pastor de Shetland como no coli a cabeça é uma característica marcante da raça tem que ser refinada elegante com stop suave e essa expressão característica tem que ter essa expressão de doçura e orelhas são pequenas em atenção portadas semeretas quando ele não está em atenção elas ficam para trás ou relaxadas mas é importantíssimo que para a gente poder avaliar a expressão característica ele esteja com as orelhas em atenção os olhos são de tamanho médio e obliquamente inseridos eles devem ser marrom escuro aí também nos merle eles podem ser azuis o que a gente não pode ver é cães de outras pelagens com olhos azuis está errado o padrão não aceita então o crânio do pastor ele é um pastor pequeno a cabeça tem que ser forte e bem proporcionada a gente tem que ter um cão com focinho e com uma boa mandíbula para poder fazer a sua função e as linhas tem que ser paralelas do crânio e focinho o pelo que a gente comentou antes ele é de textura dura e reta que confere essa proteção com subpelo macio curto e fechado e o pelo tem que ser ajustado ao corpo e não deve influenciar no contorno do corpo as cores da raça são azul merle tricolor seibon preto e castanho e branco e preto mesma coisa que a gente descreve a movimentação das outras raças ágil suave e graciosa sempre a gente procura cães que vão estar dispostos e vão ter condições de caminhar por muitas horas fazendo essa movimentação sem exagero sem saltar sem sem bambolhar sem cruzar as patas agora a gente vai para o cão que é o meu show dó a Austrália é um kettle dog então são cães boiadeiros eles tem que ser forte eles historicamente foram selecionados para serem cães fortes e mordedor com muita energia que eles fossem capazes de reunir e mover gado selvagem a gente não tem muita informação registrada sobre a origem dessa raça mas se acredita que seja do cruzamento de coles azuis azul merle pelo curto com dingo e depois inserindo sangue de dálmata e kelps são cães que não tem medo de ir para cima de uma vaca que é muito maior que eles que também fazem trabalho de com ovelhas e para isso ele é um cão de trabalho forte compacto com muita potência substância equilíbrio necessariamente ele tem que ter condicionamento muscular simetricamente construído então ele tem que ser harmonioso e ele tem que ter uma grande habilidade e desejo de cumprir tarefas e ele vai ter agilidade força e resistência quais são as características mais marcantes do Australian Kettle Dog ele é muito leal fiel implícita devoção ao dono eles são extremamente apaixonados ao dono são inteligentes muito atentos tem grande coragem estão sempre alerta tem um forte instinto de proteção e eles são bastante desconfiados com estranhos qualquer característica que afaste a estrutura da estrutura e do temperamento de um cão de trabalho é uma falta grave eu não vi tu agradecer de quem são essas fotos essas fotos são da casa aqui o Gabriel Fontes fez o seguinte Duda por que os austrálias continuam conseguindo manter as características de função mesmo que não precisem exercê-la o fato da raça não ser da moda facilita o trabalho dos criadores bom eles foram selecionados com muita muito peso lá no início isso faz com que a característica seja bem marcante mesmo cães que nunca viram uma vaca tu coloca ele ele vai ter um instinto de trabalhar mas eu também eu acredito que seja um trabalho duro dos criadores da raça de não perder essa função por exemplo o meu plantel todos eles trabalham ou pelo menos já fizeram um teste de índole para saber se tem intenção ou não de trabalho mesmo que eles não trabalhem na rotina da fazenda então isso faz com que a gente selecione ou consiga manter características essenciais para a raça ele é um cão de trabalho ah eu não quero o meu austrálian para trabalho bom eu como criadora minha obrigação é manter o cão preso levando as características para que ele foi criado se tu proprietário não quer usar ele para isso não tem problema nenhum mas a minha obrigação como criadora preservacionista é essa manter as características dele aqui o Bruno falou tem uma austrália kettle dog adquirido com a Duda extremamente inteligente faltou teimosia nessas características é como assim ele é um cachorro com muita coragem então isso às vezes pode ser denotado como teimosia já que se ele tem coragem ele às vezes enfrenta o dono ou testa o dono então a gente precisa de um pulso mais firme para controlar eles e também depois que eles entendem quem que está na frente da situação eles são menos teimosos aqui eu vou fazer uma pergunta da André qual o grau de atividade dos austrália mas eu acho que eu posso eu posso estender essa pergunta aqui para todos do grupo do grupo um porque é um canje de trabalho então vão ter um nível de atividade um pouco acima da média né isso isso é uma coisa bem importante ser relembrada eu lá no início eu citei só por cima mas todos do grupo um vão ser moderado a alto alguns indivíduos mais do que outros mas de maneira geral será moderado a alto são cachorros que não só atividade mas eles são inteligentes eles precisam de exercício mental ou físico ou mental e físico não é às vezes me diz ah eu tenho um espaço grande ele não vai se exercitar sozinho ele gosta de interação eles por serem pastores eles foram selecionados para trabalharem junto com o humano e não sozinhos a maioria das vezes então eles gostam dessa interação então pessoal se vocês estão afim de um cachorro do grupo um prepare para gastar energia com eles hein sim vamos lá são cães que vão demandar algum tipo de atividade mas eles com certeza nos retribuem porque eles são muito afetivos e muito ligados ao dono isso algumas outras raças não tem essa ligação tão conexão tão forte com o seu dono os cães do grupo um todos eles tem uma forte conexão então o que a gente espera de uma cabeça de um australian cuttle dog ela deve ser forte e em proporção com o tamanho do corpo um crânio largo um stop ligeiro mais definido focinho tem que ser largo bem cheio e de profundidade média e poderoso porque ele vai lá e vai morder a pata da vaca então ele tem que ter essa estrutura tamanho correto com bastante força para que ele possa exercer de maneira correta a sua função os olhos são oval de tamanho médio marrom escuro ah mas eu achei lindo um australian de olho azul que eu vi bom a raça já tem histórico de predisposição à surdez então vai estar selecionando ou buscando uma característica que não é desejada que é o olho azul que pode só estar piorando e trazendo outros problemas à tona então é o olho tem que ser marrom e de outras cores não são aceitos não adianta um brilho de adversência ou desconfiança com estrelas é normal e isso a gente vê mesmo em pista cães de exposição tem que ser condicionados eles não devem ser agressivos com o juiz mas falando a verdade eles não não gostam muito eles aceitam mas eles têm essa essa desconfiança esse olhar diferente eles têm orelhas médias eretas e bem afastadas do crânio inclinadas para fora ele tem um pescoço extremamente forte musculoso e com comprimento médio a linha superior dele é em nível o peito é profundo musculoso e moderadamente largo as costelas têm que ser bem arqueadas e portadas bem para trás sem ser em barril o que a gente precisa ver quando a gente enxerga um australian kettle dog é um cachorro robusto que vai conseguir se movimentar vai conseguir fazer o trabalho por muito tempo com bovinos que não são arredios ou mais calmos e tu não pode ver fragilidade nenhuma não pode ver fragilidade na movimentação não pode tem que ser bem compacto e forte então a movimentação descreve a movimentação praticamente todos os outros cães do grupo 1 fluente flexível e incansável isso vai se dar com uma boa angulação de anterior e também uma boa angulação de posterior eles têm que ser harmônicos e a solidez dessa movimentação é de suma importância tem que ser um cachorro que se movimenta querendo chegar em algum lugar ele tem que ser vivaz então a pelagem do austrália são duas vermelho salpicado e o azul sendo que ela é lisa dupla com subpelo curto e denso mas como é que é outro nome que eles usam não é vermelho salpicado e azul eles têm um nomezinho diferente eles chamam de blue healer e red healer mas é só questão de nomenclatura é como se fosse o apelido da raça para as duas variedades para as duas cores desculpa aqui as vezes eu recebo perguntas de se o azul pode cruzar com vermelho sim pode são a mesma raça inclusive eu acho ótimo porque a gente tem que manter a raça no padrão não uma cor desenvolver uma morfologia melhor e a outra ficar para trás então o nosso plantel aqui a gente mantém sempre as duas cores vamos trabalhando com as duas cores e elas são bem características da raça e bem marcantes né mas essa essa esse vermelho salpicado é o é o vermelho recessivo que outras raças chamariam de Isabela Fulvo ou é o vermelho mesmo é o vermelho dominante é o vermelho dominante e o e o preto recessivo que estranho é é o vermelho dominante o que não se tem muito bem determinado é o como que acontece o salpicado porque eles são extreme perebalde a coloração deles mas o quanto esbranquiçado ele é é que é difícil de determinar é uma cor bem bem diferente né chamar a doutora Fabiana aí pra ver como ela explica isso pra gente é e uma curiosidade interessante sobre a raça é que eles nascem todos brancos somente com a máscara onde é a cabeça manchada já nasce mas o corpo é tudo branquinho não tem foto tu não tirou uma foto pra mostrar pra gente aí não botei uma foto mas eu posso achar aqui uma foto depois pra vocês mas te segue aonde pra ver a foto qual é o teu 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 insta canil sentinela farrapo vai ter foto de nenê branquinho lá tá canil sentinela farrapo é tudo junto tudo junto tá tá bom então tá bom a gente vai procurar lá essa curiosidade é legal vamos lá Duda segue então e aí a gente tem as faltas que como na maioria das outras raças o que que é a maior falta cães que não possam exercer a função de diz que foram pra que eles foram criados então qualquer falta qualquer defeito que afete a saúde bem-estar e habilidade de trabalho deve ser severamente penalizado isso é uma coisa que tem aparecido nos padrões FCI eles tem atualizado pra essa frase porque é isso a gente precisa de um cão saudável um cão que não vai sofrer fazendo a atividade e que possa sim realizar a sua atividade tradicional então eu gostaria de agradecer pela oportunidade eu trouxe as raças que mais se destacam eu também gostaria de comentar alguns outros pontos que eu não comentei durante a apresentação o grupo 1 tem ganho grande destaque nas exposições nas pistas com 2018 a gente teve um criador de Australian Kettle Dog sendo o melhor criador de todas as raças isso é importantíssimo pra nossa raça que não era tão reconhecida a gente também tem hoje um cão do grupo 1 entre os 4 melhores cães do ranking CBKC então isso é um orgulho a gente vê que as raças grupo 1 tem qualidade aqui no sul a gente vê bastante raças que ainda exercem sua função original e trabalham e também vão pra pista e o que a gente também tem visto é que agora nos últimos anos os cães da raça pastoralemão também estão voltando a participar das exposições de gerais isso é importantíssimo legal eu só vou fazer uma coisa esqueceu ali o site do Sentinela Farrapo esqueceu a rede social ali a gente já botou arroba canil sentinela farrapo e mais o outro é arroba canil fairway tá e o site www.sentinela farrapo.com.br é isso né é isso tá então tá bom pessoal deixa eu botar pode descompartilhar a tela aqui vamos vamos voltar pro bate-papo aqui deixa eu arrumar aqui a tela aqui pessoal aqui a gente aqui tem que se virar então beleza daqui a pouquinho aqui a Adriane e o Pedro estão de volta com a gente deixa eu ver se tem a Andrea fez mais uma pergunta aqui ó eu vejo alguns cães mais grisalhos que outros quando filhotes isso muda com o passar do tempo acho que ela tá falando da Austrália né sim de verdade o que acontece eles nascem todo branquinho depois eles ganham a cor normalmente ficam mais escuros do que eles vão ser aí quando eles começam a troca de pelo eles ficam bem mais branquinhos de novo só que aí com pelo já um pouquinho mais duro e de cobertura e aí alguns clareiam bastante e outros nem tanto isso é uma caixinha de surpresa quando eles são filhotes realmente muda bastante a coloração deles muda bastante a coloração no sentido de de padrão da cor né mas não a coloração em si dá pra ver de novinho né se ele é vermelho ou azul sim principalmente por causa da marcação no olho ou se eles se eles não tem máscara um filhote vermelho e um azul vai nascer igual se ele não tem máscara eles nascem iguais se ele tiver máscara quando é que dá pra diferenciar em torno dos 20 dias 18 dias vai depender do tom que ele é se ele for mais prateado quando adulto vai demorar mais tempo pra gente conseguir ver a corzinha dele quando filhote ah legal aqui o Marcelo até fez um comentário aqui ó então uma curiosidade aqui alguns meses atrás um border collie foi vendido por 160 mil reais pela sua habilidade de trabalho tornando o cão mais caro já vendido no Brasil é um dinheirinho bom dá pra comprar um saco de ração aí com essa grana esses dias teve um leilão de cães de trabalho que se eu não me engano o maior valor foi 45 mil esse número pode estar errado mas teve um leilão de trabalho há poucos dias e foi um sucesso aí aqui o pessoal fez uma pergunta que você já respondeu né que o Gabriel perguntou né as cores podem cruzar entre si podem podem cruzar entre si é deixa eu ter mais algumas perguntas aqui mais pra cima acho que essa aqui a gente a gente também já respondeu se pelas e lá no começo quando eu pulei algumas eu tava preocupado com o tempo presta tranquilo olha aqui a vida vida rural aqui no sítio tem pastores alemães e pastores belgas malinois que me ajudam no dia a dia fazem de tudo além de me fazer companhia pastoreio minhas ovelhas e as protegem dos predadores eita tava difícil esses predadores aí ó pastor alemão fazendo trabalho de pastor alemão original e raiz é mas essa é a intenção foi a intenção deles né desde o início que fosse um cão que tivesse diversas habilidades e conseguisse exercer elas todas com um bom resultado uma coisa que me chama atenção no grupo 1 é a orelha né é eu vejo que alguns tem a orelha porque assim uma coisa é o pastor alemão às vezes às vezes eu brinco o pastor alemão é um spitz disfarçado né porque tem orelha orelha ereta né pelo e subpelo né cauda mais ou menos ali é cauda tudo bem mas é um cão que parece que tem uma origem lá nos nos cães nórdicos mas orelha ereta né e depois eu vejo muitos pastores com aquela orelha meio cole assim não subiu e tal o Austrália já tem orelha ereta também não sei de onde é que veio essa orelha ereta mas provavelmente não foi do cole né então essa não ter a orelha ereta não é uma não é uma algo que pode dificultar a atividade de pastoreio que afinal de contas tem que dar atenção ali 100% bom eu acredito que seja em função da proteção se ela tiver pelo menos aquela fletida do cole é mais difícil de sujidades entrar já tem bastante pelo também ali para essa função de proteção no Austrália a orelha é ereta mas como descreve no padrão a orelha tem que ser guarnecida de bastante pelo tem que ter pelos dentro para fazer essa proteção então eu acredito que essa orelha fletida seja para isso não perfeito ô Pedro alguma pergunta aí Pedro sim bem na verdade o grupo 1 é complicado né né Duda porque os cães eles tem que mostrar muita coisa por exemplo numa exposição além da beleza a função ali é evidente no cão né você vê muito bem isso então eu acho que ele se compromete muito quando se apresenta na exposição né não é só a beleza que se vê se vê toda a possibilidade desse cão no trabalho com o gado com a ovelha enfim mas eu o que eu tenho ouvido assim de alguns criadores assim tem um determinado um determinado cão de pastoreia o cão é muito bom mas o problema é que ele late muito no trabalho o que que é isso na tua opinião isso atrapalha bastante quando o cão late muito trabalhando com o gado ou com as ovelhas enfim é uma característica que não é boa bom na verdade o que a gente vê é que essa característica foi selecionada em algumas raças e em outras não por exemplo o australian ele é silencioso na hora de trabalho tem outras raças que são mais vocais o que acontece é que a partir do momento que ele vocaliza mais ele estressa mais o rebanho que ele está trabalhando fazendo que muitas vezes ele saia de controle ou gaste mais energia do que necessário o que o pessoal que trabalha com o pastor ele fala tá que o cão quando está trabalhando está se divertindo um cão que está se divertindo e fazendo o trabalho de maneira correta está estressando menos o rebanho do que quando tem mais pessoas trabalhando com esse rebanho causando muito mais pressão desnecessária porque a gente não consegue ler tão bem quanto os cães conseguem ler o rebanho então a gente tem que trabalhar se tu consegue um cão que trabalhe bem e mais silencioso vai ser menos danoso para o rebanho por que a gente não quer estresse? porque eles com estresse eles perdem peso eles vão comer menos depois todos os problemas causados pelo estresse que a gente vê mesmo em humanos um cão que trabalhe bem reduzindo esse estresse a gente vai ter melhores resultados do manejo e também no rebanho sem contar o seguinte opa só um pouquinho Pedro desculpa que eu te deixei mútuo não está perfeito ah perfeito e também temos que analisar qual é o tipo de animal que trabalha trabalhar com ovelha e trabalhar com gado deve ser coisa bem imagino eu que deve ser coisa bem diferente então talvez tem que vocalizar para um e não vocalizar para o outro aqui a Camila fez uma fez uma pergunta o Australian conhecido como ACD também tem alguma doença genética específica igual no border temos aí é um monte de siglas tem essas siglas aí CA TNS CL MDR1 amiolepatia degenerativa glaucoma tem alguma algum cuidado a mais isso aqui deve ser exame depois tu me corrija Duda mas isso aqui deve ser exames que são possíveis de detecção por genes únicos né então na ração fralho que é tobog pela OFA ai minha convide a gente deve fazer o teste para surdez tá pelo Bayer teste todos os cães do nosso caninho a gente realiza esse teste testes genéticos a gente tem pela recomendação da OFA tá o PRA e o PRCD que são duas afecções de oculares que ocorrem na raça e ocorre com muita frequência ou uma frequência muito baixa a surdez nos dados que eles têm americano chega a afetar 15% da população é alto então é bastante alto aqui no Brasil a gente não tem esses dados porque pouquíssimas pessoas realizam o teste das outras doenças genéticas eu não sei a porcentagem mas a gente consegue encontrar no site da OFA tem disponível esses dados para as raças específicas põe a raça que você tem interesse e lá vai estar a lista de doenças que devem ser testadas e as recomendações deles show de bola aqui o Gabriel Fontes perguntou as cores Gabriel obrigado pela participação Gabriel daqui a pouco eu te convido para entrar aqui na sala para a gente bater papo junto as cores podem ser mais claras ou mais escuras um vermelho vibrante ou um azul escuro tem diferença da tonalidade da cor ou basicamente a mesma não tem diferença o que a gente não pode ter é um cachorro bege que seria com as mucosas claras com unhas despigmentadas estou eu e tu aí travando e também a gente não deve ter cães que nem se ele é azul ele deve ser azul se ele é vermelho ele deve ser vermelho não deve ter pelo entremeado preto formando manto ou causando uma impressão de ser azul com vermelho que as vezes a gente pode ver legal eu tive há um tempo atrás quase um ano atrás se bobeia mais um pouquinho o tempo passa tão rápido só essa pandemia que não sai mas eu tive um contato com um criador aí no sul aí da tua região se não me engano era Baragé pertinho aí de ti que ele fez um um torneio um torneio com cães grupo 1 então era cães de pastoreio boarders e tal e eu eu particularmente sou encantado com esse tipo de atividade que eu acho exercer a função do cão é um negócio magnífico ali mas a gente vê pouco isso no Brasil a gente não tem isso ainda de uma maneira muito oficial que nem é nos Estados Unidos que os caras fazem atividade com os cães o cão tem essa função e é lindo isso é fantástico um negócio maravilhoso só falta ter essa função de companhia alguém sentar e botar o cão para ficar mais fofinho e bonitinho que só falta isso porque o resto tudo eles têm e aí no Rio Grande do Sul como você falou que existem uma cultura sinófila no campo natural galdéria como se chama por aí que o cão é um parceiro do pessoal o que você vê o que falta para alavancar esse tipo de competição de pastoreio de boiadeiro de trazer isso de levar esse outro lado não só disposição de conformação e beleza mas uma competição de fato de função bom a gente tem competições de pastoreio que são bastante frequentadas pelos criadores de border aqui no sul e em todo o Brasil acredito que a gente vai ter essas competições de pastoreio mas para incentivar eu acho que a gente teria que ter mais teste de índole ou habilidade de pastoreio não realmente uma prova ou uma competição mas ah então hoje a gente vai ter fazer o teste das raças do grupo 1 ou a gente vai fazer uma especializada de grupo 1 tem o teste de índole ah qual é o teste de índole os de guarda tem que nem o pastor alemão faz sempre uma prova de proteção cumpre uma prova de proteção antes de entrar na classe aberta poderia ser ele tem apresenta ele para o rebanho tem interesse não tem interesse é positivo ou neutro ou negativo isso poderia ser uma maneira de incentivar o pessoal a participar a procurar o que que é porque se tu começar direto ah uma competição de pastoreio os padrões da competição de pastoreio são altos não é assim para te conseguir ter um cão treinado com habilidade para estar lá então eu acredito que a gente diminuindo as dificuldades e começando a inserir e apresentar para as pessoas vai tornar mais interessante ali Pedro olha só para o Kenil para fazer uma prova dessa hein que legal que seria é isso espaço nós temos para isso usando uma pista de grama nós podemos fazer agora é que na verdade nós não não nos não nos é permitido esse tipo de prova de trabalho né assim a título de competição mas a título de de mostrar a função do cão o cão trabalhando eu acho que seria maravilhoso a gente pode fazer isso sim né mostrar o cão trabalhando fazer esse esse trabalho com algumas ovelhas algum algum gado enfim eu acho muito legal seria muito legal eu fico apaixonado quando vejo quando vejo esse trabalho na Expo Inter a condução a tranquilidade que o cão conduz as ovelhas e gado já vi até cães alguns border inclusive conduzindo galinhas empurrando para um lado e botando um galinheiro em piquetes que fizeram na Expo Inter eu acho fantástico isso claro que a gente pode fazer esse tipo de demonstração né a sinofilia ela é ela é tão abrangente que comporta também esse tipo de atividade quando eu participei o ano passado eu estava nos Estados Unidos quando ocorreu a nacional da raça e eles tinham não era um título que a AKC reconhece mas eles geravam um certificado o cão tinha participado daquela prova e tinha exercido ou tido instinto de pastoreio então era uma prova regional era um título simplesmente comemorativo não ia para registro mas eles faziam essa apresentação e depois compartilhavam os resultados eu achei bem interessante porque era uma maneira eles apresentavam desde cães adultos que nunca tinham visto ovelha ou rebanho até filhotes e aí eles ele teve interesse não teve interesse ainda não está confortável mas está demonstrando interesse então foi bem legal é que na verdade assim o Canel Club é Canel e é clube também né eventualmente dá para juntar o pessoal ali e fazer às vezes começa com uma brincadeira com uma demonstração mas o ser humano é um animal que gosta de uma competiçãozinha e a próxima já vai melhor e o outro já treina um pouquinho mais e já cria as regras isso começou lá em 1800 e tanquinho e aí a gente acabou criando uma associação que registra os cães e essas coisas começam assim devagarzinho mas tem que começar né então se você está aí tem cães do grupo do grupo 1 mora no Rio Grande do Sul olha o Canel Club está aberto é só conversar com o Pedro aí se você já tem isso vai fazer uma demonstração o público tem certeza que o público gosta né talvez até mais com a exposição de beleza de ver o cão trabalhando né então tanto os pastores exercendo a função de guarda quanto aqui em Santa Catarina a gente fez um tempo atrás quando eu falo um tempo atrás gente é 20 anos tá a gente fez aqui também com o pessoal ali de Blumenau que os borders eram na época patos ó Pedro então a gente fez com patos então eram os patinhos e os borders iam botando no brinquete então era uma atividade muito muito interessante que o público via e via também de uma forma muito legal mas pessoal papo bom boa né a gente já estourou o nosso tempo aqui já estamos com mais quase uma hora e 35 minutos é o pessoal aqui botou aqui os comentários que acho ótima ideia vamos levar eles para CBKC ganhos de função avaliados não só com beleza show Duda não precisa ser só CBKC também Gabriel a gente pode fazer também ali no clube né como falei às vezes começa brincando e depois esse negócio vai ganhando mais corpo primeiro o negócio é fazer e depois a gente vê o que acontece é sair daí nessa eu sou parceira a ajudar Duda vamos fazer isso é lindo eu acho que esse teste de índole é bem interessante e é mais fácil de montar do que uma prova de pastoreio e isso daí é a gente programar para uma especializada de grupo 1 dar essa oportunidade de fazer esse teste de índole acho que vai ser muito legal então pessoal vamos eu vou agradecer então aqui vou passar as últimas palavras aí do Pedro da Adriane da Duda e eu depois vou passar os últimos recados então boa noite Pedro a palavra está contigo ok ok Duda muito obrigado por nos proporcionar momentos tão agradáveis aí para conversar sobre alguns grandes do grupo 1 eu sempre digo é tão difícil falar sobre uma raça determinada numa live agora imagina compilar alguns cães aí do grupo 1 e cães maravilhosos evidentemente alguns tem que ser selecionado para falar sobre eles outros infelizmente temos que deixar de fora até porque o grupo é numeroso mas se fosse fantástico até porque tu tem raiz nos cães de pastoreio é de família isso e querida como sempre estudiosa é nossa colega árbitra então é um orgulho para nós aqui do Rio Grande ter uma pessoa como tu tão dedicada e tão conhecedora dos cães de modo geral mas agora hoje nós estamos falando sobre o grupo 1 parabéns Duda fosse fantástica com certeza aprendemos muito mais essa é a capacidade que a gente tem e a humildade de estar sempre aprendendo um pouco mais e até mesmo nós mais velhos com pessoas jovens como tu que sabem tanto e nos ensinam tanto isso aí a pandemia tem nos proporcionado nós não podemos estar juntos momentaneamente em função dessa pandemia que nos afeta inclusive a mim próprio e a minha esposa que estamos aí convalescendo mas estamos indo para frente mas a vontade de nos encontrar todos e tocar se a sua filha para frente mas nesse momento são as lives que nos impulsionam obrigado Duda obrigado Adriane queridas a nossa diretora diretora cultural sempre tão eficiente buscando material tão bom para a gente discutir e proporcionar essa cultura sinófila Eduardo muito obrigado aí pelo sistema PET a tua dedicação sempre empenhado e nos ajudar aí o que é no clube e nos proporciona as suas lives maravilhosas e conduzindo para que chegue aos nossos associados nossos amigos a quem agradecemos aí pela audiência ok obrigado a todos um grande abraço Adriane então agradecer a Duda né muitíssimo obrigado por todo o material apresentado por todos os conhecimentos foi fantástica a live muito boa realmente Pedro novamente né eu sempre sempre digo que incansavelmente eu te agradeço pela 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 confiança né que tens em mim e obrigado por pelo apoio de sempre né e a gente vai vai fazendo mais lives aí para realmente educar o pessoal né para o pessoal adquirir mais conhecimento e esse é o nosso objetivo é dividir os conhecimentos né eu acho que não e esse é o é o objetivo primordial né dividir conhecimento Eduardo obrigada obrigada pela live obrigada pela transmissão obrigada pelo apoio obrigada por ser querido comigo quando eu te incomodo e e é isso então pessoal uma boa noite para todos boa noite eu primeiramente queria agradecer Pedro Adriane e o Eduardo pelas lives que eles estão promovendo porque cada semana a gente acompanha e é cada conteúdo cada uma com um material melhor que o outro então também agradecer a oportunidade de estar aqui falando um pouco para vocês do grupo 1 que é o meu grupo de paixão dividir o conhecimento obrigada Pedro pelas palavras sim a carreira de árbitro menos tempo a gente tem como uma imagem para seguir e sempre me apoiou em todas as etapas então queria agradecer a Adriane também pelo convite e dessa parceria o Eduardo sempre incansável aí nos bastidores e aguentando todo mundo perguntando e chegando em cima da hora querendo fazer as coisas funcionar muito obrigado e eu estou à disposição aqui está o Insta do Canil pode mandar mensagem lá no direct que eu respondo também do da Dodge é o Facebook só entrar em contato lá que eu estou à disposição infelizmente eu tive que selecionar algumas raças que nem a Alice perguntou ai os corpos faltou selecionei as raças com base no desempenho das raças no ranking então acabei selecionando raças que tem mais impacto nas exposições mas com certeza os corpos faltaram porque também são minha paixão pessoal obrigado pela parceria obrigado pela confiança o Canil estava reclamando reclamando não sentiu falta dos corpos entre em contato com o sistema pet quem sabe a gente faz uma live só de corpos então que tal entre em contato com a gente lá que de repente a gente faz uma live só de corpos que nem a gente vai fazer agora no sábado de Whippet os magrelinhos rápido lá a gente vai falar sobre Whippets no sábado e na sexta a gente convidou uma marca que eu acho que vocês conhecem uma tal de Royal Canan então a gente chamou três caras lá de dentro três coordenadores lá de áreas e tal para falar sobre programa de criadores da Royal Canan então aproveitem deem um pulo lá perguntem falem participem e a gente chamou a galera lá para bater um papo lá com a gente na sexta-feira então não perca oportunidade aí quem está no canal do Caneo Clube do Rio Grande do Sul depois dá um pulinho lá no canal do Sistema Pet já está lá é só clicar lá no Agendar Lembrete ou quem está no Facebook também dá um Agendar Lembrete lá na página do Sistema Pet que você não vai perder pessoal muito obrigado aí pela audiência muito obrigado pela paciência esperamos que a gente tenha cumprido aí a nossa tarefa de levar mais conteúdo sinófilo de levar mais informação você tenha saído da live aí com mais conhecimento melhor do que entrou então até a próxima até a próxima sexta-feira a gente se vê lá no canal do Sistema Pet um abraço ah antes de mais nada tem um comentário tem uma 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 informação muito importante aqui que eu vi aqui eu não posso perder ai 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 cadê aqui ó do Leandro Jorge nosso amigo Leandro Jorge grande abraço a todos Pedro que cuida meu irmão não te fresqueia então fica o recado uma boa noite e até a próxima Joana é uma criadora há muitos anos mas estava enfrentando dificuldades Joana não conseguiu vender seus filhotes na velocidade que gostaria e estava com dificuldade no controle dos gastos ela até tinha um site mas estava sempre desatualizado pois dependia de outros para atualizá-lo suas planilhas de controle eram sempre difíceis de manter e as contas estavam sempre uma bagunça mas tudo ficou muito mais fácil para Joana depois que ela assinou o sistema PET agora ela consegue um planejamento mensal das contas que deve pagar e que deve receber consegue fazer uma gestão do seu estoque de ração sabendo com antecedência quantos dias seus estoques irão durar o sistema também emite alertas a respeito de todos os cuidados médicos regulares como vacinas vermífugo antipulgas etc o planejamento das ninhadas acontece de forma mais organizada com a árvore genealógica ilustrada das ninhadas fica muito mais fácil saber onde se quer chegar isso sem nem se preocupar com o site pois o sistema PET trata de organizar e montar as informações e divulgá-la no site de forma correta e eficiente assim qualquer pessoa interessada em conhecer seu plantel terá de forma organizada no seu computador celular ou tablet as fichas mais completas de seus animais a vida de joana agora é muito mais fácil ela agora tem mais tempo para curtir seus pets com tranquilidade faça como a joana assine já o sistema PET e divulgue seu trabalho